E aí, meu povo? Tô eu por aqui de novo, com ninguém menos que eu vi... Eu sou a Raquel. Gente, é a Raquel, irmã da Rute? Raquel é má, não é isso? Eu sou... Raquel é má? Eu sou... Terrível! Hoje a gente vai fazer essas novelinhas que tem aí na internet, novelinha de um aplicativo, que eu não vou falar, mas que de vez em quando vocês assistem. Que aí a pessoa chega daquele jeito um pouco mais duro de interpretar, um pouco mais difícil. Mas eu acho que o Gil vai ter dificuldade, porque ele é muito bom ator também. Então a gente vai batendo papo aqui, enquanto a entrevista a gente vai fazendo a cena. Que aliás, o Gil já está no personagem. Que personagem? Eu sou Raquel. Desculpa, Raquel. Raquel, eu vou te fazer umas perguntas e vamos ver se você lheava na boa. Raquel, a Raquel, tá? Não é Gil. Raquel, você curte mais série ou novela? Eu gosto de fazer o mal. O que é isso, meu Deus? Eu tenho o poder de te matar. Não me mata não, por favor. Eu só vou te fazer umas perguntas e você me responde uma coisa e no final você decide se vai me matar ou não. Pode ser? Pra maratonar, os outros ou o documentário da Xuxa? A Xuxa ainda tá viva? Ah pá, o Moreno tá ignorante, né cara? Tá viva? Os outros. Maravilhoso. Raquel. Não, Ruth. Ruth ou Raquel? Raquel. Raquel. Maravilhosa. Acabou o filme, tu sai da sala de cinema ou você fica pra ver depois dos créditos? O que vai acontecer, Raquel? Eu saio. O que é isso, Moreno? Você não é assim. Pra que ficar pra ver os créditos? Raquel. Posso conversar um pouco com a Ruth? Ruth? Ai, coisa boa, Ruth. Ai, como eu gosto de você. Primeiro que você tratava muito bem o da Lua, que eu ficava com as vezes com pena porque a Raquel é maltratável e a Ruth é boazinha. Obrigado, deixa eu fazer uma pergunta pra Ruth. Eu quero falar que eu amo a Xuxa. Sério? Ai, coisa boa. Porque a Raquel falou assim, ela já morreu? Foi horroroso isso. Ai, é minha irmã. Perdoe-me. Tá. Um beijo pra Xuxa. Beijo, Xuxa. Ai, coisa linda. Você é aquela pessoa que não perde um capítulo ou a que deixa vários episódios acumularem? Ai, eu assisto poucos. Você assiste tudo, Ruth. Tomara que a Raquel não volte de jeito nenhum. Aliás... Ela tá ali? Ela tá ali? Mas eu posso que dessa comida não é ruim. Você tem certeza? Ela é boa, ela é minha irmã. Tá, então chama ela pra ela voltar, pra falar um negócio com ela. Raquel! Oi. Meu Deus, mas até o jeito é meio assim. Olha, imagina que você tem o poder de decidir se eu vou continuar vivendo ou não. Então lança pra mim um desafio. Se eu souber responder certo, eu irei sobreviver. Se eu responder errado, é o fim. Qual é o ln de 1? Qual? O logaritmo no periano de 1. Caraca, pior que você fala de 1, parece ser tão fácil, porque é com 1, né? Mas eu não sei o que é logaritmo periano. De 1. E morreu. É zero. É zero. Tô.